Boa tarde pessoal, recebi um pedido de resgate para um cachorrinho que está muito doente aqui na rua Horácio Gonçalves da 4ª 3, antes de mostrar para vocês, nós estamos aqui no local, no parque Jaraguá, já andamos toda a rua, perguntamos para os vizinhos e ninguém viu esse cãozinho hoje por aqui, então nossa equipe já está em contato com os vizinhos e caso ele apareça nós retornaremos no local para a realização do resgate, então nos acompanhem, fiquem ligados em nossas redes sociais e logo estaremos atualizando esse caso, precisamos achar esse cãozinho e ajudá-lo, pois segundo informações ele está andando cambalhando está com bastante pressão no naizinho, então preciso da ajuda de vocês pessoal, para que a gente realize mais esse resgate e possa ajudar mais a nossa vida que está aí, pelas vozes precisando de nós, muito obrigada